Um apontamento de um espetáculo que foi por mim participado, que leva por título a Encontros. É o encontro entre a poesia, o poeta e o fã. A poesia é a arte de exprimir sentimentos através da palavra. É triste, é alegre, é nostálgica. É o dizer tudo aquilo que nos vai na alma. Alguém do fundo da sala se levanta e pergunta, e o poeta? Eu respondo, o poeta tem um nome, o nome de transportar sentimentos, o nome de transportar sonhos e fazer-se sonhar, o nome de largar versos ao ventre. É amar, é viver falando ao tempo. Então o outro se levanta e pergunta, e o fado? E eu respondi, eu sou o fado, fiz da noite a minha vida. Andei por essas velas, ouvindo notas e gelas, de uma guitarra atrevida. Muito obrigado. Aplausos Aplausos